Positivamente, primeiro que todas as decisões que a gente tomou para esse jogo foi acertada. A gente correu o risco de eu estar aqui hoje sendo criticado, mas foram acertados. Nós estamos na quarta-feira com a nossa equipe toda inteira, quando eu falo todos os jogadores que vão jogar com o titular, todo mundo preparado fisicamente, a gente usa o termo, está todo mundo com tanque cheio para o jogo de quarta-feira. Então eu acho que toda a decisão tomada para esse jogo foi acertada e a gente foi coroado ainda com a vitória. O Ganso, a perspectiva do Ganso é essa, passando pelas etapas, dando tempo para esse atleta, a resposta é a mesma, é um atleta para o ano que vem, é um atleta que já melhorou do jogo que entrou contra o Náutico, depois do segundo jogo, depois do jogo contra a Ponte Preta, ele aumentou até os 15 do segundo tempo, agora já fez o jogo o tempo todo, jogando além da parte técnica, taticamente, muito bem. E a gente sabe que um jogador, embora tenha jogado bem, a gente sabe que joga muito mais ainda do que isso, e a perspectiva é essa. Em relação à primeira pergunta, o que a gente espera do Casimiro é isso aí, é jogar da forma como ele jogou hoje, foi muito bem, joga numa posição, que tem outros dois jogadores que estão muito bem também, que é o Denilson e o Elton, e ele mostrou que tem condição de jogar do São Paulo, basta ter semanas de treinamento intenso, forte, para suportar o jogo o tempo todo da forma como foi hoje.